Olá, eu sou Adelone e estamos de volta com o Mão na Massa. E nesta segunda parte do programa, o baterista do CPM22, Japinha, conta como entrou na banda e fala sobre seu antigo emprego de funcionário público. Dá uma olhada. E como é que rolou o CPM22? Como é que começou? Eu lembro que um amigo meu chegou pra mim, pô, Ricardo, você toca nessa banda aí do seu bar, todo mundo toca legal e tal, mas, pô, você só toca um cover, já tá mais de um ano aí e tal, você toca bem, pô, de repente você toca até mais com os caras, você podia... Aí ele pegou e me apresentou uns caras que estavam a fim de fazer um som próprio. Aí eu montei uma banda com esses caras também, que chamava Columbia Topless, que depois virou o Rei Team. E do Rei Team, os caras do CPM iam nos shows lá pros idos de 97, 98, e aí eles vieram e cantar, pô, meu, você não quer fazer uns shows com a gente, eu sei que você toca no Rei Team e tal, mas segura uns shows aí, vê se você curte e tal. E aí eu fui, né? E aí eu fiquei empolgado, falei, pô, meu, eles fizeram o convite, você não quer, já que você fez isso, você não quer ficar, eu falei, ah, já tô dentro, vamo aí. Continuei de 99 até agora, 2008, já são, acho que nove anos, né? Vamo aí batalhando e tô felizão com a banda. Quando é que você sentiu que o CPM 22 era grande? Ah, então, isso foi um passo até complicado na minha vida pessoal, porque quando a gente assinou o contrato, eu ainda tinha um trabalho como qualquer um, assim, de segunda a sexta, das 8h às 6h, eu era funcionário público, eu era escrevente num fórum, fórum João Mendes ali, na hora da infância. E eu fiquei com medo de sair do trabalho e largar, os caras tudo largaram, assinamos o contrato, os caras tudo largaram, pô, já pensa, você não vai largar? Eu falei, pô, meu, já tinha 27 anos naquela época, eu falei, pô, não, tô pensando em entrar no apartamento, no meu salarinho, pá. Aí quando estourou a segunda música de trabalho, que foi tarde de outubro, a primeira foi Regina Let's Go, e a gente começou a fazer shows maiores, o cachê foi aumentando, começou a aparecer bastante na TV, eu falei, ah, agora vai virar sério mesmo, eu vou ter que escolher, os compromissos eram quase diários, assim como hoje em dia são, e eu falei, eu vou ter que trabalhar com a banda se eu quiser arriscar, né. Aí nesse momento eu achei que podia dar certo e deu bem que deu. E como é que funciona o processo de composição de vocês, do CPM 22? Cada um traz uma musiquinha, um esboço pro ensaio, com base de 3, 4 notas e letra, aí a banda põe um instrumental, aí a gente tem um controle de qualidade, assim, tipo, ah, essa aí ficou legal, essa aí não ficou, tá, essa aí dá pra melhorar, não, essa aí já lima porque não vai rolar. E assim, a gente vai do violão de casa, vai pro estúdio plugado com guitarra e batera e vê se soa bem, e aí a gente vai montando o repertório. Falando especificamente da sua batera, como é que você monta a sua batera? Eu já vi que você usa o shibau bem alto, né, cara? Eu acho que é uma disposição física minha, né, eu sou decente de japonês e japonês tem o tronco maior do que as pés, proporcionalmente, assim, mais comprido. Então eu fico muito alto no banquinho. Então eu ponho o banquinho lá embaixo, eu ainda me sinto meio alto com o tronco. Então eu ponho o tom aqui, um tom bem grande aqui em cima, bem alto, o shimbauzão bem alto, até porque o meu braço é curto, então fica mais fácil de alcançar. Qual a batera que você usa? Batera, prato, baqueta? Tô com a Mapex, Mapex, né, pratos eu uso do Sabian. A Baqueta Nacional é uma marca lá de Santa Catarina, muito boa, chamada Liverpool. E as peles eu uso da Ivans, da Ivans. Aí eu tenho uma Mapex Orion, que é uma madeira muito boa, que só é fabricada lá no Canadá, que é de maple. E aí os pratos da CBUS, os AX, que é a série top também. Uma liga metálica super boa, que é a B20, que é difícil de você encontrar. E as peles, agora eu tô usando uma nova da Ivans, que é uma pele que tem um abafador que já vem nela, muito legal. que ele vem um anelzinho duplo, assim, de abafamento pra cada pele, que já vem com o som prontinho, assim, muito boa. Todos esses anos aí tocando, qual é a emoção de estar ali no palco, né, tocando pra aquela galera e ver todo mundo cantando a música de vocês? Como é que é? É muito legal, né? A gente, é lógico que com o passar dos anos você acaba ficando mais tranquilo em relação a isso, mas os primeiros shows que a gente pegou, mais de 5, 10, 40 mil pessoas, tremia, dava um frio na barriga que a primeira música nem sei como rolava, rolava meio no automático, assim, meio nublado as coisas, assim, né? E aí quando você vê a galera cantando, quer dizer, respondendo, né, aquela energia do show, você se sente realizado, porque é um trabalho de anos, né, como eu te contei aqui na historinha e tal, que deu certo, e que, pô, a gente tem mais de 10, 15 músicas na rádio, a galera canta todas essas 10 músicas no show e aquele monte, aquele mar de gente pulando, né? Pô, você se sente recompensado, o brinco que se parasse por aqui, não que eu queira que pare, mas já tava tranquilo, porque já valeu bastante a pena, assim, E esse foi mais um Mão na Massa com Japinha, valeu, Japinha! Aê, até a próxima!